Meu nome é Rafaela Yakov, sou aluna do Colégio Positivo Jardim Ambiental e sou responsável pelo projeto Teorema de Yakov, que busca a democratização da matemática por uma nova fórmula de relações métricas de triângulos retângulos desenvolvida por mim durante as minhas aulas de matemática. Eu quero provar que a matemática é para qualquer um que estiver disposto a estudá-la e se dedicar a isso. O projeto fala sobre a influência do ambiente escolar na saúde mental do jovem e adolescente. Bom, o motivo pelo qual eu escolhi fazer esse projeto é que, mesmo que o tema transtornos e doenças mentais tenha sido mais abordado na sociedade ultimamente, ainda há um tabu. Em conjunto com a minha amiga, somos responsáveis pelo projeto chamado Impactos Causados pelo Grafeno e seu possível modo de descarte. Hoje nós estudamos sobre esse nome material e sobre os impactos negativos que ele pode causar tanto ao meio ambiente quanto à saúde dos seres vivos. E também qual deve ser o seu meio de descarte mais adequado. Nós iniciamos esse projeto por meio de uma aula de Química, onde nos foi apresentado o Grafeno e depois, com pesquisas mais profundas, nós descobrimos que ele não possuía grandes estudos na área de efeitos tóxicos. Conhecer os pontos negativos de um material novo é o primeiro passo para evitar problemas no futuro. Nós, mulheres, que fomos engenunciadas por séculos, temos finalmente a oportunidade de contribuir com o nosso povo, com o nosso planeta. Podemos expor nossa criatividade e força por meio de trabalhos que ajudam toda a humanidade. Eu espero que, por meio do nosso projeto, seja possível incentivar cada vez mais meninas a participarem de projetos como esse. Não é só sobre conhecimento, é sobre representatividade. É a chance que nós, mulheres, temos de mostrar que a gente pode ser uma inspiração para as novas gerações também, nessa área da ciência que é predominantemente masculina. Com mais mulheres participando em pesquisas científicas, a gente pode quebrar essa ideia de que nós somos inferiores e podemos incentivar mais mulheres a participarem também. Obrigada por assistir e espero que tenha gostado.